E aí, gente? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, porque eu vi o filme agora do Grant, que é Nove Meses, que é de 1995. E eu achava que era um filme bobo, que podia ser um filme de muita sessão da tarde, e realmente, em alguns momentos ele é. Mas é um filme que eu acho que qualquer casal que quer ter filhos, ou até que um não quer, como é na situação do filme, deveria ver pra ver se se encaixa ali nos sentimentos que o Samuel, que é o papel dele, teve. Então, um filme bem clássico, assim, é quase um clichê, sendo um clichê mesmo, porque é com a Juliane, aí ela tá querendo engravidar, querendo engravidar, só que ela tem uma vida perfeita, com o namorado dela, estável, e ele não quer, ele quer continuar na vida dele, maravilhosa e tal, estável. Essa é a questão do filme. Então, acontece que, no fim das contas, ela acaba engravidando, e ele não aceita muito bem essa notícia, sem spoilers a partir daqui. Mas é um filme, assim, bem light, mas ao mesmo tempo tu fica emocionada vendo, assim, os sentimentos, tem o Robin Williams também, tem vários atores, assim, maravilhosos. Então, é um filme que vale a pena ver, e que sensibiliza, eu acho, que qualquer pessoa que assistir, também é bem emocionante, assim, o final do filme. Então, é isso.